No vídeo anterior, nós trouxemos para vocês 3 parques de diversões mais raios brincais do mundo! E hoje nós vamos trazer para você a parte 2 desses incríveis brinquedos! Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, se inscreve no nosso canal e ó, deixa o teu like, ativa o sininho e sem mais delongas, puxa a vinheta! Pessoal, olá galerinha, seja muito bem-vindo ao canal HD Curiosidades! Eu, eu sou Henrique! E eu sou a Débora! E o vídeo de hoje está super radical! Ah, isso mesmo! Vocês vão amar! Ih, tá curioso! Eu sei que você ficou curioso em isso! Verdade! Tá muito top! Tá curioso? Então vem com a gente! De nossos parques em Jiangsu-Sheng, o parque chinês ficou mundialmente conhecido por conta do Dinoconda. A subida trata-se de uma montanha-russa com quatro dimensões e seus carrinhos giram em todos os ângulos, menino, por todo o seu percurso. A subida é feita de ré e o mais assustador desta atração é que os assentos ficam nas laterais do trilho. Você! Você encararia esse desafio? Insanity! O Insanity está localizado em Las Vegas e é um brinquedo simplesmente espetacular, com um braço mecânico que se estende a pouco mais de 20 metros do chão. O brinquedo consiste em girar os passageiros ao ar livre, em alta velocidade. Se você é corajoso o suficiente para manter seus olhos abertos, você será recompensado com a vista deslumbrante do centro histórico de Las Vegas. Kilimanjaro, localizado na cidade de Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro, O Kilimanjaro está situado dentro da aldeia das águas Parque Resort. O brinquedo é reconhecido e premiado como o maior toboágua do mundo há mais de 10 anos. Pelo Guinness Book, o tamanho é assustador e supera a altura do Cristo Redentor. Você se garantiria entrar nesse toboágua? Meu Deus! E aí, pessoal? Vocês gostaram do vídeo de hoje? Com certeza, as curiosidades que nós trouxemos para você deixou cada um de cabelo em pé, hein? Você ficou! Meu cabelo parecia que ia voar! Mas foi muito bom, gostei do vídeo. O vídeo foi maravilhoso. Eu acredito que você também gostou dessa parte 2 dos parques mais radicais do mundo. E se você gostou dessa força, olha, aperta lá no like, no like. E vai ser importante para a gente. Nos ajude a gente bater mil inscritos até esse final deste ano, para a gente trabalhar cada vez mais, com mais alegria. E deixe a tua inscrição, nós precisamos da tua inscrição, se inscreve, nos ajuda, comenta, compartilha, divulga, faz o que você quiser se você gostou desse vídeo, que foi muito top, tá certo? Obrigado e tchau!